Eibizaut Eibizaut Gente, foi um ano muito difícil E eu só tenho mais uma coisa a falar Eibizaut Não entendi, ele tava fugindo de alguém? Eibizaut Ok? Valeu! Eibizaut Estranho, né? Estranho, né? Eibizaut Ok? Ok? Valeu! Eu não entendi essa necessidade toda de sair, morrendo pro Brasil Não faz muito sentido, né? Ninguém tá sentindo falta dele no Ministério da Educação Eu convido botar os vagabundos todos na cadeia Começando no S.K.F Eu não entendi essa... Eibizaut 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 Ok? Valeu! Eibizaut Estranho, né? Estranho, né? Eibizaut Ok? 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 Eibizaut Eibizaut Eibizaut